Olá pessoal, meu nome é Diogo, bem-vindo ao canal Garra de Camara, canal especializado em mudas exóticas, mudas efetivas, enxertia e alporquia, estaqueta, setas espécies ornamentais, espécies nacionais e internacionais, nativas e insumos de jardinagem, tá pessoal? Se você, pessoal, que cai do paraquedas no nosso canal, tá? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e notificações, pessoal, estamos com uma meta de mil inscritos, pessoal, até julho, tá certo? Se você puder nos ajudar, a Garra de Camara agradece o seu apoio, tá certo? Estamos aqui, pessoal, para apresentar a vocês o abacaxi vermelho, ananás ornamental, tá certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então pessoal, como o nome sugere, ele é totalmente ornamental, ele não é digestivo, também não é tóxico, mas como o seu nome sugere, ele é ornamental. O abacaxi vermelho nanás é uma planta do gênero, Ananas Bromeliaceae, mas de uma espécie diferente. É um tipo de bromélia, que tem uso, empatagismo, decorações internas, estérilas também. É uma planta bastante chamativa e exótica, tá certo? Pessoal, já tem muda disponível na nossa loja, tá pessoal, o link está na descrição, tá certo? Se você quiser adquirir uma muda de abacaxi vermelho nanás decorativo, tá pessoal? O link está na descrição, enviamos para todo o Brasil, tá certo? Pessoal, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tá certo? Agarra do camarabes, pessoal! Agradeço a sua audiência e até a próxima! Tchau, tchau!